O da Brata! Aô, Codência! Fui criado na campanha e rancho de barro e capim Por isso que eu canto assim Pra relembrar meu passado Esqueiei arremendado dormindo pelo talcão Perto de um fogo no chão O flamengo encurraçado Quando eu roubo esse ladrão Aquela chaleira não fazia notária o dia Eu pico de arreio relixando a fevaria Enquanto o passará curva vai cantando empoderado Eu sinto muito o zorro Pela noite feita e relixa o posto do rio Pela noite feita e relixa o posto do rio Estou currando pesada Quando no banhada Quando a criança fica a volta Forrando o sistema antigo Comendo feijão mexido Com pouca graxa e sem cal Quando eu roubo esse ladrão Aquela chaleira não fazia notária o dia Eu pico de arreio relixando a fevaria Enquanto o passará curva vai cantando empoderada Eu sinto muito o zorro Pela noite feita e relixa o posto do rio A boca da noite feita e relixa o posto do rio A boca da noite feita e relixa o posto do rio Eu pico de arreio relixa o posto do rio Com pouca graxa e relixa o posto do rio E eu pico de arreio relixa o posto do rio Na boca da noite já parece um burrilho Vem, já perto da casa que te caga com a sua roda Oi, esse é o Rio Grande do Valério Trazendo pra você, fofura, broca! Tá no centro do Capão, eu sou piada de um louco Numa trincheira, o jacum, canto-same a nasce e sangra Também na beira da sangra, a merra, a vaca e o deserto E o barulho doce e o cerro, que eu encontro o boi de venga Quando a ropa é que é na baula, a que é na chareira Eu quase no clareu dia, eu pigo de arreio, releixando a que varia Enquanto uma sarapulha, eu faço a de cura da luta Eu tenho um bicho no choro, que é na doce que é que eu não vou te ouvir A� não tem um palacio, que o rinde A gente tem um cabelo, que tem um What if they think about an took a almão Você me prayed uma barrilha, o jacum, canto! Você me fez um bicho no denen da signa Eu o bicho no братão!